Vamos lá, queridos, pra você que é taurino, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui, que Deus te abençoe. A leitura tá na energia geral de touro, elemento terra. Seu signo é touro, ascendente, solar, lunar. Eu tenho certeza que essa leitura vai ressoar com o teu momento. Mas, se não ressoar na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Eu vou tirar em três acontecimentos, na verdade eu já tirei, em três acontecimentos importantes que vêm pra touro dentro das próximas horas. Olha só, a energia, essa primeira energia não é pra todo mundo que acredita, porque vai muito do que você pensa. Mas assim, eu vou respeitar a opinião de todos vocês, mas eu vou expor a mensagem, tá bom? Vamos lá. Aqui diz que dentro dos próximos dias, alguém da tua família vai descobrir que tá grávida. Só que essa criança não é qualquer espírito que vem pra terra, não. Essa pessoa é a reencarnação de alguém que desencarnou de uma maneira trágica na tua família. E esse espírito, ele reencarna de uma maneira compulsória, compulsiva. Só que vocês vão ver a semelhança desse espírito com o espírito que faleceu. E eu arrisco a dizer que esse espírito que faleceu, faleceu jovem. E dentro dos próximos dias, o plano espiritual tá sendo preparado pra mandar esse jovem aí de volta ou essa jovem. Fala também sobre reencontrar familiares e amigos do passado. Esse sentimento te fará bem. Vocês se sentirão acolhidos e estarão acolhendo pessoas que são importantes pra vocês. Uma mulher que tá enferma, doente na tua família, essa mulher vai ter a saúde restaurada. Pode ter certeza disso. Vamos dar continuidade à nossa mensagem pra touro a partir desse instante. É necessário, touro, viver um dia de cada vez. Eu sinto uma certa turbulência. Muitos aqui dizem ter fé. Mas o comportamento é contrário. Muitos dizem confiar em Deus. Mas o comportamento é completamente ao contrário. E isso acaba atrapalhando. Queridos, olha, eu aprendi que Deus, ele não trabalha em nossas vidas na incerteza. Não, não trabalha. Deus, ele trabalha com a certeza. Pode ter certeza disso. Fala também sobre uma mudança muito grande na tua vida, onde você vai romper laços com o passado. E uma fase de organização. Pode surgir também uma mudança aí de cidade. Mas aqui vai depender muito da escolha que touro fará. Pode ser alguém te fazendo uma proposta e você ali, né, se questionando, ou tendo que tomar decisão, ou conversando com outras pessoas da tua família pra ver se essa mudança é benéfica ou não. Então, eu acredito que essa mudança, ela irá acontecer na vida de muitos taurinos. É uma mudança no qual tá na tua energia e você não vai conseguir conter. Setor financeiro, vocês estarão recebendo boas notícias. Pra quem trabalha com vendas, prestação de serviços, essa semana vai ser uma semana abençoada. Embora o mês de agosto não é a primeira vez que tá falando aqui na leitura de vocês, o mês de agosto foi um mês muito difícil. Mas as coisas vão fluir bem aí o mês de setembro pra touro. Você vai tentar evitar a briga entre duas pessoas. Você vai sair como ruim da história. Pode ter certeza que vai sobrar pra vocês. Duas bênçãos muito grandes no setor financeiro. Eu vejo duas quantias, dois valores, dois piques. Não é um piques, é dois piques inesperados. Vai chegar na hora certa aí na vida de vocês e vocês estarão felizes. Agradecendo a Deus pela benção alcançada. Uma causa na justiça você vai perder. Perdão. E a partir do momento que você perder essa causa na justiça, você vai ter que recorrer. Setor financeiro, eu vejo você assinando um documento importante que vem através de gerações. Vejo também mudanças significativas. No teu comportamento, touro mais seletivo e também mais sábio. E não expressar e não expor a sua vida. Setor de trabalho, crescimento e reconhecimento. Um casal vai te pedir ajuda e é no setor financeiro. Você vai se sentir meio que preocupado. E talvez a preocupação faça com que você ajude esse casal. Decepções estarão existindo com pessoas próximas. Essa semana vai ser uma semana bastante exaustiva. Eu sinto vocês bastante ansiosos para assinar um documento importante. Você vai fazer uma viagem importante também. E essa viagem, ela vai servir para recarregar as tuas baterias. Setor financeiro, eu vejo paz e estabilidade. Setor de trabalho, vai surgir novas oportunidades, inclusive, para quem está desempregado. Aqui diz também que uma visita inesperada, que vai te incomodar bastante. Alguém que vai até tua casa e vai querer morar lá, vai te incomodar bastante. Alguma coisa que alguém tentou levar de você na justiça, tomar na justiça, não vai conseguir. É como se você conseguisse vitória sobre isso. Para quem está mexendo com o divórcio, você também finaliza um ciclo muito importante da tua vida. Você vai se sentir muito cansado e sobrecarregado no setor financeiro. Vocês estarão tendo motivos para comemorar e poderão também contar com a ajuda de algumas pessoas que são importantes para você. Você vai estar preocupado com alguém da tua família, alguém vai te pedir uma orientação, vai te pedir um conselho e vocês estarão auxiliando. Filhos, nesse período, te trará algum tipo de preocupação. Cuidado também com o retorno de algumas pessoas que você deixou para trás. Carro vai trazer gastos inesperados e vocês estarão tendo que... É como se gasto com o carro trouxesse desequilíbrio, entende? Sabe quando a gente não pode gastar, mas a gente tem que desembolsar e isso pode trazer um certo... As pessoas não estarão acreditando nas tuas vitórias. As pessoas estarão com dificuldade de acreditar nas tuas conquistas. Vocês estarão cada vez mais afastados de pessoas. Aqui diz também que dentro dos próximos dias você vai resolver alguns assuntos do passado. Esses assuntos, eu acredito que possam ser alguma coisa relacionada a dívidas. Vocês estarão honrando dívidas, compromissos. Tomem muito cuidado com perdas de dinheiro em apostas. Há um certo desequilíbrio aqui sobre apostas que pode vir trazer sofrimento. Você vai fazer algumas mudanças na tua casa e eu acredito que essas mudanças podem gerar gastos. Até maiores do que você esteja calculando. Uma criança vai trazer mudanças para a tua vida. Você também vai ter um sonho muito real com quem já partiu. Amém? E eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de tudo mal.